Olá, queridos amigos, como um anúncio de destruição traz esperança? Abacuque 2 é a promessa divina de que o mal e o orgulho não ficarão impunes, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. Hebreus 10, 37 e 38. Esta passagem cita Abacuque 2, 3, o que sugere uma aplicação messiânica desta promessa no futuro. Com a mesma certeza com que foi prometida a destruição da Babilônia, também temos a certeza da destruição da grande Babilônia de Apocalipse 18 no tempo do fim. Abacuque ficou preso entre o grande mal que o rodeava e o anúncio de Deus de que algo pior estava por vir. Da mesma forma, é nesse ponto que nos encontramos na história da salvação. Um grande mal nos rodeia e, embora a Bíblia preveja que algo muito pior está por vir, a fé de Abacuque foi a chave para sua sobrevivência. Sua fé permitiu-lhe ver o panorama por completo. O profeta estava certo de que Deus lhe responderia. Ele sabia que havia uma resposta para suas perguntas e não se moveria até escutar a resposta de Deus. E Deus respondeu. Deus mostrou a Abacuque que seria uma obra que talvez no momento ele não entenderia, mas o justo viverá pela fé. Uma tradução mais literal do texto diria, mas o justo viverá por sua fidelidade. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Abacuque, deixe o problema do mal e da injustiça e da maldade comigo. Eu resolverei. Mas você continua a permanecer obediente, fiel e justo. O Senhor odeia o pecado e os injustos receberão o castigo por todas as atrocidades cometidas e não haverá memória deles. Todas as suas obras não ficarão impunes. Pelo contrário, a justiça de Deus retribuirá de acordo com as suas obras a cada pessoa. A partir de Abacuque, capítulo 2, versículo 9, encontramos as desgraças contra os injustos. 2, 9 Ai daquele que a junta em sua casa bens mal adquiridos. 2, 12 Ai daquele que edifica uma cidade com sangue. 2, 15 Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor. 2, 19 Ai daquele que diz a madeira, acorde e a pedra muda, levante-se. Deus é fiel e preparou uma grande recompensa para seu povo. Um dia, todos aqueles que exerceram a fé e se mostraram crentes, em vez de lamentarem, louvarão e darão glória ao seu Redentor e Mantenedor. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, diz o apóstolo Paulo lá em Efésios. É esse Deus que nos ama e em quem devemos confiar e manter-nos fiéis a todo instante. Que assim seja com você e sua família e comigo também. Amém.